E... Acho que foi, hein? Demorou pra processar o seu, porque é por causa do microfone de Ito. É, você viu? Olha o que a cabeça. É um livro, meu! Uau! Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 412. Eu sou Rafael Arinelli e rir, meus amigos, é um ato de resistência. Aqui é o Henrique Risato e na semana que a gente perdeu o Paulo Gustavo, um dos caras mais engraçados do Brasil, vamos tentar fazer a galera rir um pouco. Eu sou o Daniel Cury e esse é o Podcast da Cachurrada. Brasil! O Brasil tá lascado! Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse Podcast Cinemação 412, né, pra bater um papo aqui. E o Dani vai contar pra gente, porque essa ideia veio da mente brilhante de Daniel Cury. A gente tava pensando em fazer uma coisa mais light, mais leve e tal. E aí eu pensei naquela ideia de desafio de filmes ou dessas listas que as pessoas fazem do tipo assim, filme pra ver na barraca, no acampamento. E aí, claro que tem vários tipos, assim. E aí ele acabou virando essa coisa, lembra muito esse questionário. Caderno, lembra do caderno de perguntas de escola que tinha, assim, altura, aí tinha... Mais ou menos como nasceu o Facebook. É, mais ou menos como nasceu o Facebook. Hoje vai ser uma espécie de jogo, então, né, porque a gente vai tentar trazer aqui situações, né, filmes que de repente se encaixam em determinadas situações. E vai ser no improviso, né. Mas, e é, e uma das ideias e uma das, uma das, dos desafios é tentar achar filmes menos óbvios, né. Então, tipo assim, ai, filmes para chorar. Aí você vai lá e fala um filme super óbvio que todo mundo chorou. Marlou. 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 Marlou.